Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e galera, na gameplay de hoje trago pra vocês finalmente, manos, a gameplayzinha de Wukong que tanta gente me pediu. Detalhe, rapaziada, no nosso último vídeo, que foi há 4 dias atrás, que foi o de Team Jungle, teve dois top comentários, cara, me pedindo pra trazer uma gameplayzinha de Wukong. Que inclusive, ambos passaram, se eu não me engano, dos 140 ou 150 likes, mano, e o primeiro, o top comentário, chegou à marca dos 210 likes, mano. Então pessoal, tudo bem, vocês me pediram, então a gente vai trazer aqui o Wukongzão pra vocês, e mano, vamos ver como que vai ser essa partida aqui. A matchup é de Wukong vs... nossa, Wukong vs Wukong ia falar. Wukong vs Maokai, com certeza é uma matchupzinha muito chata pra mim, porque ele tanca, ele dá dano, ele tem um sustenzinho legal. E a fight dele, a iniciação pro early gank é mais forte que a minha. Então, cara, a gente vai ter um pouquinho de problema na questão do PVP contra ele. Mas óbvio, a gente é um Wukong, a gente não vai ficar trocando contra a tanque no game. Vamos tentar fazer uma build one shot, e vamos tentar estourar a cabeça daquele Mordekaiser, daquela Riven, daquela Vayne, e principalmente da Zyra, né, que de todos os 3 ali, os 4 citados, é a mais fraquinha, que menos tem mobilidade pra fugir. Então, mano, seja o que Deus quiser, espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando, como eu falei, inclusive, como eu sempre falo, no caso, não como eu falei, como eu sempre falo, o top, o número do top comentário do... Porra, tô falando tudo errado, brother. O número da quantidade de likes pedida por vocês no top comentário do vídeo anterior, que no nosso caso é o vídeo de Timo há 4 dias atrás, é sempre a quantidade de meta de likes pro vídeo. Então, pessoal, a nossa meta de likes pro videozinho de Wukong é de 210, porque, como eu falei, se eu não me engano, o top comentário foi com 210 pessoas apoiando, com, no caso, 210 pessoas apoiando lá o comentário. Então, meu querido, vamos que vamos pra fight, demorou? Espero que vocês curtam o vídeo, tamo junto, obrigado pelo apoio de sempre, é nóis, rapaziada. E, mano, sem mais choro e sem mais delongas, bora pro nosso start. Detalhe aqui, pessoal, eu comecei, inclusive, a gameplay com o eletrocutar, beleza? Eu vou deixar as runas pra vocês, tudo bonitinho, como sempre, no começo da gameplay e no final, mas eu acho bem importante falar isso aqui com vocês, né, falar isso pra vocês, no caso, porque, geralmente, Wukong, quando vai fazer one-shot build, tá ligado? Me dizer pra one-shot, pra não sei o quê, a rapaziada pega a colheita. Só que, galera, como eu não manjo muito de Wukong e, né, é aquela parada, mano, com a colheita, você se torna muito fraquinho, early game, porém, o seu late game é extremamente mais forte do que com, o eletrocutar, tá ligado? Mas, com a questão do eletrocutar no early game, pessoal, eu consigo um early game mais forte, tá ligado? Então, eu preferi jogar pelo safe mesmo, como eu não sou bom com o Kong em si, a gente vai jogar pelo mais safezão, pelo mais tranquilo, e é isso, beleza? Inclusive, por falar em jogar tranquilo, né, jogar na safe, eu peguei o meu W de segunda, justamente pro clone tankar um pouco os hits dos buffs, dos acampamentos no geral, justamente pra mim não perder tanta vida nos campos iniciais, beleza? Eu não manjo muito de matchup contra a Maokai, então, eu não sei se ele pode simplesmente me invadir, me matar, ou como que funciona, então, a gente vai evitar um pouco de trocação com ele nesse começo, e vamos tentar dar uma prioridade pro farm, aproveitar o buff do Kong nesse último patch, né, ele ganhou velocidade de ataque adicional, e ainda por cima, a gente aproveita pra, né, obviamente, fazer aquela fulclerzinha gostosa, vamos limpar toda a jungle, e é isso, meu querido! E vamos que vamos, parceiro! Ah, inclusive, se você quiser apoiar o videozinho, né, por favor, né, eu já peço aqui no comecinho do vídeo pra não encher o saco com vocês, o vídeo todo como eu geralmente faço, velho, peço pra vocês o apoio, beleza, cara? Se vocês curtem, se vocês apoiam o canal aqui, por favor, deixe o seu like, caso você queira me ajudar na divulgação do vídeo, por favor, comente aí, hashtag macaco, beleza, cara? Essa vai ser a nossa hashtag de hoje, pra quem não sabe, o YouTube tá com essa viadagem, essa boiolagem aí, de, ai, meu Deus do céu, você precisa ter comentários para que seu vídeo repercuta mais, vamos dizer assim, nossa, repercuta, repercuta, meu parceiro, olha o português do cara, como é bom, velho! Meu amigo, vamos repercutir, mano, repercutir, beleza, né, velho? Bom, eu vou tentar um gankzão lá no bot, acredito eu que dá pra fazer, mano, sinceramente acredito eu que dê pra fazer, velho. Ok, tá, pô, mano, mas aí tu me avisa que o cara tem ward quando eu estou lá, meu parceiro? Aí você tá de brincadeira com a minha cara, né, brother? Meu amigo, o cara simplesmente me avisou quando eu tava em cima do bagulho que tem uma ward, beleza. Bom, enfim, cara, enfim, 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 olha o Maokai como vai, parceiro, o bicho tá puto, velho, o bicho tá puto, cara, ele tem um número ímpar de farming, pessoal, isso significa que ele farmou um campo da... um campo não, um milion de uma lane, velho. Beleza, interessante saber isso aí, velho, muito interessante. Pelo que aparenta, o rapaziada do bot tá passando mal, meu querido, meu top também não tá conseguindo colocar pressão e meu mid também não, velho. Bom, isso pode ser interessante pra mim, né, cara, porque é aquela parada. O Kong, né, eu não sei se eu já falei isso, mas ele é um campeão muito forte pra questão do mid-late game. O early game dele deixa um pouquinho a desejar, porém, cara, também não é um early game pelo merda, tá ligado? É um early gamezinho razoável pra bom, tá ligado? Tipo, early game merda, eu considero, por exemplo, o early game de um Master E, tá ligado? Que é aquele tipo de campeão, cara, que depende mais do laner pra gankar do que de si mesmo, porque ele não tem stun, ele não fica invisível, ele não tem ataque speed adicional nos começos, nos começos, nos níveis iniciais. Então, realmente, é um pouquinho complicado de jogar, rapaziada. E eu acho que eu joguei fora meu gank, mano. Não joguei fora meu gank, mas, né, o Jace morreu, velho. Por que eu falei que eu joguei fora meu gank, rapaziada? Eu comecei direto usando o WE em cima do cara, tá ligado? WE. Eu usei o E direto, Clã, e se ele simplesmente flechava, ele saiu do meu gank, tá ligado? Então, meu querido, acredito que eu ganquei errado. Lembrando, caso, né, você tenha pulado os primeiros minutinhos da gameplay e apareça aqui, se bem que agora é os primeiros minutinhos, né, mas enfim, eu não jogo de Kong, eu quero deixar isso bem claro, eu tô gravando a gameplay por conta dos meus inscritos, do pessoal que me pediu pra jogar com isso aqui. Então, tipo assim, cara, se você entrou nesse vídeo com o intuito de ver um cara farmando catapulta, você não vai ver, tá bom? Você pode fechar o vídeo que você não vai ver o cara farmando catapulta, beleza? Mas, falando sério agora, se você entrou no vídeo, cara, com o intuito de aprender sobre o Kong, pá, matchup, sei lá, tutorial, enfim, cara, me desculpa, mas você tá no vídeo errado, tá bom? Eu não sou bom com esse boneco, vou gravar com ele porque me pediram, e é isso, demorou? É isso que conta a questão da intenção, né, mano? E, velho, sem mais choro, vamos pra cima de geral, meu querido. Acho que não tem necessidade de usar o coisa aqui, velho. O meu Wzinho, vou deixar ele pra esse último campo, vou pegar nível 6, inclusive, e aí eu vou tentar rotacionar Red, pessoal. E, na sequência, ainda por cima, eu vou tentar rotacionar Bot, velho. Tipo, fazer uma rotação de Red, Bot, obviamente, né, Red, Gank no Bot, no caso. E, talvez, eu tente fazer um Dragão Infernal, se o pessoal do Bot me ajudar e se o Gank der certo, obviamente. Ou eu tento direto Gankar um mid, ou até mesmo farmar, ou sei lá o que diabos eu vou fazer, beleza? Então, vamos, meu parceiro. Então, vamos. Já compro isso aqui. Calculei o gold errado, cara. Era pra mim sair com uma bota e com uma pink. Eu tinha que ter feito mais um campo. Beleza, eu trolei. Por ver das dúvidas, cara, né, na dúvida improvise, cara. Vou sair assim mesmo, da base, cara. E seja o que Deus quiser, velho. Caralho, olha esse Jayce, brother. No meio do Minion trocando, cara. Tá, eu vou ter que ir lá, galera. Não tem como. Gankar o Bot de momento. Não vai dar certo. Então, vamos esperar, mano. Perguntar aqui pro Jayce se ele tem flash, rapaziada. Ah, filho da puta. Ok, ele não tem flash, mas ele tem visão, né, cara? Ele usou o bagulhinho, mano. Oh, oxe! Oxe! Oxe, meu parceiro! Meu parceiro, eu não vou nem falar nada, brother. Mano, esse cara se fudeu muito, mano. Na moral, velho, o que aconteceu, rapaziada? Eu praticamente forcei o cara a flechar. Por quê, mano? Porque eu smitei no cara e não no aronguejo, velho. Aí ele vai falar, pô, mano, mas você foi burro. Você podia ter smiteado no aronguejo e pegado esses XP. Todo mundo em 2018 sabe, ou pelo menos tinha que saber, que aronguejo é muito importante e que dá uma XP monstra, tá ligado? É muito importante você ter sempre, usar um gauge ao seu favor. Além, obviamente, né, da visão, da velocidade de movimento e blá, blá, blá. Mas, pessoal, é aquela questão. Eu fiz um smitezinho azul. O que acontece quando eu tenho um smite azul, pra quem não sabe? Eu posso smitar o inimigo, causar um pouquinho de dano e, principalmente, mano, a questão, vamos dizer, do passivo único. Que quando eu smito, o cara, ele fica com lentidão, cara. Então, assim que eu smitei, o cara flechou pra justamente sair. E na sequência, enfim, foi só a gente ultar, flechar junto, tá ligado? A gente pulou o pistouro com o cara. E aí, meu parceiro? O cara simplesmente gastou o flash dele à toa e é isso, tá ligado? Doideira, meu querido. Doideira, doideira. E, caso eu não tenha falado ainda, acho que eu já falei, mas, enfim. Eu tô falando muito, inclusive, desse vídeo, né, cara? Caramba, eu sempre falo. Mas, enfim, o Kong, ele teve um buffzinho nesse patch, cara. Acréscimo de 8% de ataque speed no nível inicial, beleza? No nível 1 já. Então, meu querido, a gente vai maximizar essa porra de ser aqui. Vamos dar auto-ataque pra caralho e vamos matar todo mundo, cara. É isso que vai acontecer nesse vídeo, mano. Hoje vai ser o show. Mano, nem fudendo, cara. Ok, é 900 pelo menos, então eu vou sair assim. Comprar mais dano e é isso, velho. Nosso top laner faleceu de novo. Nosso mid laner faleceu de novo. Meu amigo. Tá difícil, rapaziada. Tá difícil, mano. O pessoal tá morrendo pra caralho, velho. Nosso top morreu uma vez, nosso mid duas. Nosso DC duas. Meu amigo. Bom, vou tentar dar uma salvada ali, clã. Dificilmente isso aqui vai resultar em algo, cara. Mas eu só quero evitar que a torre leve dano à toa, meu querido. Ah, velho. De novo esse presente, brother. Ok. De boa, mano. Pelo menos a gente já tira um pouco da pressão do cara. O Malcai, inclusive, jogou o presentinho ali, brother. Suave, meu querido. Suave. A gente vai ficar só no last hit aqui mesmo. Como eu falei, aproveitar um pouco a questão do ataque speed do boneco, fi. Então, aproveita pra dar last hit, né, cara. Nada melhor, obviamente. Pode ser que tenha um Malcai aqui? Acho muito difícil, olha só. Até usou o bagulho. Caralho, você de novo, seu filho da puta. Porra. Não era tal ainda, caralho. Na moral, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ainda não, meu parceiro. Você tá em época errada, mano. Olha esse cara aqui, brother. Na moral, velho. Olha essa porra aqui, brother. Tá sem flash que eu tô ligado, meu parceiro. Ah, pro caralho, fi. Eu me desculpo com o Jace por não deixar ele pegar kill. Mas, ao mesmo tempo, eu prefiro me salvar, né, cara. Obviamente, eu tô com três kills, velho. Vou dar muito dinheiro pros caras, velho. É tipo isso, mano. É tipo isso, meu parceiro. Preferi jogar pelo safe mesmo. Se eu fosse um pouquinho mais inteligente e mais rápido... Na verdade, não é questão de ser inteligente. É questão de ser rápido, mano. Pensar rápido. Eu podia simplesmente ter corrido pra cá. Mas, se aparecia um puto ali, meu parceiro. Eu tava simplesmente morto, tá ligado? Então, joguei pelo safe mesmo. E é isso que deu, meu parceiro. De buenas. Tacar aquele smitezão suave aqui. Opa. É. Aí, aí. Triste, né, velho? Eu pensei que ele não ia pegar isso aqui, mano. Até mandar uma e-bed pro cara. Pô, roubei a kill do cara. Peguei o do moleque. Meu amigo, esse cara já deve tá pistola comigo, cara. Na moral. Mas, beleza. Nossa, espero que nosso bot ainda perdeu a torre antes, cara. Caramba. Quase que o Darius leva a first tower, velho. E quase, inclusive, que o Mordekaiser leva a first tower. Olha isso aqui, cara. Meu amigo. Esse jogo aqui, pessoal, vai ser simplesmente dos caras sendo burstados por mim. Ou eu sendo burstado e rolado pelos caras. É tipo isso, mano. Nossa senhora. Nossa senhora, hein, brother. Vou até fazer mobility, cara. Só, obviamente, né, pra gente ganhar velocidade de movimento, mano. Eu vou jogar, pessoal, pra explodir os caras e pra tentar me divertir, mano. Porque ganhar jogo de Wukong, tipo, não é difícil, cara. Só que, né, um V9 não tem como. A gente precisa do time em todas as situações. O cara já falou ali, acabou esse Gummy. Vou nem falar nada, cara. Nossa senhora, cara. Joguei malzão, velho. Ok. Mas esse cara aqui morre, hein, velho. Ah, brother. Porra. Essas plantas aqui também, né, cara. Meu amigo. Ah, cara. Tu tá de brincadeira comigo, né, brother. Você tá de brincadeira comigo, mano. Só pode. Você tá muito de brincadeira comigo, dona Zaira. Os malucos tão guardados até o último, cara. Ok. Consegui sair vivo de momento. Nossa, eu espero que eu não tenha muita escolha, hein, velho. Essa maldita Ward aqui, cara, que me entregou, cara. Essa maldita Ward, velho. Eu preciso salvar esse cara, mano. Ah, velho. Tem Ward aqui também, cara. Nem fudendo. Fuck. O maluco mandou ali, velho. Fuck. Meu flash não saiu. Entendi. Pô, mas se o cara... É, realmente, cara. A ideia do cara foi boa. Se ele flechava esse pack que dava muito bom, mano. Mas ok, de boa. Tipo, o flash dele ia stunar, rapaziada. Ia stunar os putos e esse pack que a gente matava geral. Mas, como vocês puderam perceber, não saiu como esperado, tá ligado? E, rapaz, vou tentar fazer um crepúsculo aqui, mano. CDR na build. 100% importante. E só vamos, velho. 4 barra 0. Moleque, eu tô gigante, meu parceiro. Eu dou dano pra caralho, velho. É só isso que eu falo, rapaziada. Eu dou dano pra caralho, meu querido. Pra caralho. Mas, né, eu também não resisto a dano, cara. Então, temos esse problema, velho. Temos esse pequeno problema, velho. Esse pequeno detalhe aí. Beleza, olha esse capeta ali, velho. Forminha de fazer capeta. Tu, tru, tu, tu. Tu, tu, tu. Rapaz, hoje é o dia dos flash, mano. Não tem como, rapaziada. Não tem como. Hoje é dia dos flash mechanics, velho. Não dá, mano. Deixa eu apertar meu set aqui, ganhar aquele goldzinho gostoso. E é isso, mano. Eu tô sem smite, velho. Olha essa calma, mano. Olha essa calma, meu querido. Calma aí, mano. Calma aí. Eu não pude nem fazer nada, rapaziada. Sinceramente. Por quê? Porque eu tava sem smite, velho. Se eu continuasse ali, cara. O Malcai ia vir 100% puto com a ult e aí todo mundo ia se fuder. Eu preferi tentar ganhar um pouco de tempo, mano. Justamente pra ver se tava bom. Óbvio que não deu, né? Tipo, a gente perdeu o dragão. Eu acabei morrendo. Mas, pelo menos, de momento, a fight foi 2x1. Aí ele vai falar, porra, mano. Mas se você ficava aqui, a sua chance, a chance do seu time pegar o dragão não era maior? Óbvio que sim. Só que, rapaziada, tem um detalhe. Ele tem smite. E, óbvio, tipo, os quatro jogadores batendo, né? Eu, o mid e o bot batendo no dragão, a gente não vai ter mais chance de pegar contra o único cara que tem smite. Então, é o que eu falei pra vocês. Eu tentei ganhar tempo, fazer o cara não chegar lá. Mas, mesmo assim, esse filho da mãe chegou lá, roubou o dragão, me matou ainda por cima. Mas, pelo menos, a luta foi 2x1. Acredito eu, cara, que ia ser muito pior se ele roubasse o dragão e a gente estivesse todo lá no covil, cara. Aí, meu parceiro, a Zara só tacava um ultimate e a desgraça acontecia, mano. Sem choro, velho. Mas, ok, né? Eu tô com nível de vantagem em relação ao Malkai. Dois agora. Beleza, cara. Beleza, beleza, beleza. Uh, delícia passar aqui, velho. Só pegar aquela XPzinha adicional. Nossa senhora, mano. Que maravilha, clã. Que maravilha. Ok, tacar um smitezinho aqui. Suave. Bom, temos uma Riven do outro lado de Yomu e Tabi. Não vou conseguir burstar o cara. O Malkai desmuleque. É o Malkai, tá ligado? Tipo, naturalmente, eu não vou burstar o cara no combo. Mas aquela Zyra, meu parceiro, acredito eu, sinceramente, que eu mato. Eu não dou 100% de certeza, mas acredito eu que eu mato. E detalhe que, pelo que parece, esse Jay se jogou o cara pra fora do ult do moleque, mano. What the fuck? Pô, eu queria tanto ir lá, mano. Ah, brother. Sério, cara. Você vai guardar agora, filhão. Agora, meu parceiro. Sério mesmo? Então tá, né? Bom, então eu vou pro bot, cara. Já que eu tenho mobilidade mesmo, clã, vamos correr, filho. É o que eu faço de melhor. Então ela vai correr, meu parceiro. Meu Deus do céu. É só aí, meu querido. Ok. Como previsto, rapaziada. Como previsto, meu querido. Pimba. Toma. A Zyra, pessoal, eu consigo explodir com uma facilidade muito grande, cara. Mas, de momento, é só ela mesmo, cara. De momento e o jogo inteiro, né, cara? Porque ela não vai fazer tanque só porque tem um macaco explodindo ela. Tipo, na teoria, na hora das lutas, se eu focar a Zyra, é bom pro time dos caras. Porque eu vou deixar ela descer dos caras livre e tudo mais. Porém, vai chegar o momento, meu querido, que esse macaco vai ficar tão puto, mas tão puto, que ele vai conseguir matar os dois, tá ligado? É tipo, e quem é em cima de um cara e ult no outro, entendeu? É tipo isso, meu querido. E se pá, que tem um malandro ali no Blue, velho. Se pá, mano. Não tenho certeza, meu querido. Meu querido, ele nem usou pra ver o bagulho, cara. Eles tão sedentes pela Riven, velho. Olha ali o cara do presente, beleza. Então, né, obviamente isso é sinal que meu Blue tá lá, velho. Ou, pelo menos, eu acho. Ok, valeu aí, parceiro. Abraço pra tu, moleque. Tamo junto. Beleza, cara. Neutralizado. Suave, meu querido. Eu ia chamar o Luciano de humilde, por ele deixar o bagulho aqui pra mim, cara. Mas ele não ia deixar, não, velho. Ele tentou pegar, mano. Eu que meio que roubei do cara mesmo, mano. Ladrão e vacilão. Fala tu. Nossa, pior que eu tô com nove participações num jogo de, aparentemente, 16 kills, né? Isso enquanto alguém não matar... É, não matar ou morrer. De boa, cara. Se bem que a gente continua com 16, né, cara? Só que aí os caras tão com 13, mano. É 13 mesmo, caralho. É 13 mesmo, porra. Doideira. Como isso aqui... Bom, agora, meu parceiro. Eu acho que... Mano, eu vou fazer uma build full letalidade e full CDR, cara. Pelos meus cálculos... Não, mas se eu fizer cutela, eu ia, em teoria, pra 50. Eu não tô com a runa dos 45, então, né? Já ia dar moios. Beleza, cara. Eu vou fazer minha build aqui na moral, cara. Ah, inclusive, eu acho que eu tenho uma build, meu parceiro. Eu tô... Olha aqui, eu tenho uma build, cara. Eu fiz essa build já tem um tempão, cara. E agora que eu fui lembrar dela. E ela vem no momento perfeito, porque eu tô fazendo exatamente ela, meu parceiro. Aí, humilde. E aí tem hashtag monkey ali, porque agora eu tô com uma mania fodida de colocar hashtag no nome das minhas builds. Mas tudo bem. Tem problema, não. Pelo menos, eu espero que não tenha, né? Ok. Olha só aquela review matando o cara, meu querido. Meu parceiro, olha o bonde ali, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha o bonde ali, galera. Na moral. Olha ali o bonde, cara. Os caras parecem bandidos, velho. Tão andando em gangue esses três, velho. What the fuck, cara? Maluco, velho. Eu brilho aqui, hein, clã? Eu brilho aqui, hein, velho. Maluco, eu tô forte, rapaziada. Vocês não tão entendendo, mano? Eu tô muito forte, cara. Tipo, eu também não tenho certeza, né? Do que eu vou falar pra vocês, mas... Não dá B, não dá B. Por favor. Filha da mãe, cara. Os dois deram B, cara. Tá, esse mordecaz eu acho que eu não vou conseguir burstar ainda não, velho. Ainda não, meu parceiro. Tá, mas aí, inclusive, jogou muito bem esse Pyke, hein, velho. Eu tô com o Smite de Slow, rapaziada. Era só ele ter esperado eu usar o Slow, cara. O Smite... É, o Slow também, de certa forma, né, cara? Era só ele ter esperado, rapaziada. Aí ele, né, dava o puxão certeiro ali e já era, cara. Não entendi muito bem, mas beleza. Suave, cara. Inclusive, tô o famoso 7x1, hein, cara? Sete kills e uma morte. O famoso 7x1, meu querido. O famoso, meu rapaz. Meu amigo, como dói! Meu amigo, meu amigo, como dói, cara. Caramba. InstaKill, velho. Ok, mano, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Problema... Ai, meu Deus do céu, lá vem o presente, velho. Já falei que não é Natal. Enfim, o problema, cara, é que, né, eu gastei tanto a minha Ultimate... Tipo, beleza, Ultimate a gente nem conta tanto porque, pô, logo eu vou ter ela de volta. Mas eu gastei um Flash, cara, pra matar um suporte, velho. Isso é um problema dos grandes, rapaziada. Mas, como eu disse, não joga o Jukong. Tô aqui pra me divertir. Tô aqui porque vocês pediram, na verdade, né, cara? Porque, pô, me divertir, eu me divirto com Mastery, rapaz. Inclusive, né, eu já tomou cota sem gravar de Mastery. Cara, vai fazer duas semanas essa semana que eu não trago um único vídeo de Mastery, meu parceiro. Então, em breve, se tudo der certo, vou trazer um videozinho de Master pra vocês também. De preferência, cara, tentando fazer um Attack Speed ou fazer um One Shot, eu ainda não sei. Como... Ô, seu filha da... Meu amigo. Isso aqui é meu brother. Minha Jungle, meu Farm, meu Gold, meu nível, meu tudo, parceiro. É assim que funciona, cara. Beleza, olha só. Agora que eu vou fazer o Akal, os rapazes tão fazendo o Dragon Nelson, mano. Ah, mas eu vou. Ah, mas eu vou, parceiro. Ai, 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 rapaziada. Ai, 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 ai. Tô muito morto, véi. Mas, beleza. Maluco, eu não sei, cara. Tipo, eu não vou falar pra vocês que eu sabia que a Vayne ia flechar pra cá. Porque aí eu vou tá mentindo. Eu sabia que ela ia usar o Flash pra fugir de mim. Eu pensei que ela ia flechar pra trás, pra longe. Mas ela tentou meio que me dar o Dibre, cara. Tentou flechar justamente pra cá porque ela pensou que eu ia pular pro meio dos caras. Interessante, mano. Tipo, o pensamento da Vayne foi certo. Só que, tipo, a minha lerdeza acabou prejudicando o cara, tá ligado? Então, tipo, foi bom eu ser lerdo. Tipo, foi bom eu ser ruim, tá ligado? É tipo isso. Porque se eu tivesse pulado lá, cara, ela simplesmente fugia e eu ficava caetando geral na backline, cara. O que seria provavelmente um problema. Mas tudo bem, mano. 9 barra 2 barra 4. Caralho, eu tenho duas Dractar, viado. Eu tenho problema, mano. Que isso, que isso. Que isso! Ok, pronto. Resolvido. Ainda bem que, né? Essa maravilha de build, cara, te permite... Essa maravilha de build não. Esses dois itenzinhos aqui, cara, te permite fazer tanto a Yumu como a Dractar, cara. O core deles é o mesmo. Inclusive, eu gostaria de saber por que a Riot faz isso, cara. Numa ela coloca o martelo aqui e na outra ela coloca o martelo ali, velho. Tipo, por que, meu parceiro? Tá ligado? Só pra falar que não é a mesma build. Só pode, cara. E, mano, eu vou tentar pegar a nossa décima kill. Cara, os caras foram 100% estompados nesse jogo aqui. Então, meu parceiro, eu vou tentar matar a Vayne ali, cara. Sinceramente, clã. Ah, não deu certo. Não deu certo, meu parceiro. Esse maluco também tá forte, cara. Tudo bem, não tá tão forte por parte de dano ainda. Né? Eu tô com 300 de AD em 20 minutos. Você me respeita. Mas eu também não tô tão fraco, meu parceiro. Quer dizer, eu também não tô tão, né? Tão estrondoso assim. Eu consigo, acho que, dar IK em qualquer cara lá de momento. Fora, obviamente, o Maokai e o Mordekaiser. Que são, entre aspas, os mais tanques, né, velho? Porra, o Mordekaiser é... Nossa, vocês viram o dano que eu dei, rapaziada? Na moral, mano, tipo... O Dario só puxou pra roubar a kill, tá ligado? Mas, maluco, o dano que eu dei, meu parceiro. Cê é louco, brother. Cê é louco. Tipo, porra, moleque, esse boneco aqui é muito doentão, cara. É muito forte. Eu vou, inclusive, tentar jogar na ranqueada com isso aqui, mano. Cês apoiam ou não apoiam? Não sei, tá ligado? Ultimamente, eu tô jogando muito de Trundle, cara. Na Smurf. Essa conta aqui tá no Diamante 5 na Flex com 100 PDLs. Eu vou, talvez, tentar até pegar Mestre na Flex esse ano. Eu não sei ainda, cara. E se eu fizer isso, cara, talvez eu faça umas lives pra vocês na Flex, mano. Sei lá, jogando com o Eterno, jogando com os meus duos aí no geral, tá ligado? Acho que ficaria da hora. Só que, óbvio, aí seriam, tipo, sei lá, no período da noite, barra madrugada ou quando não tem vídeo. Demorou? Mas isso aí é tudo situação a se pensar. Não é nada definitivo, não, rapaziada. Já aviso vocês logo. Beleza, pra não criarem dúvidas. Ah, velho, olha o presente, brother. Ah, meu parceiro. Na moral, cara, para com isso, velho. Por favor, não vem aqui, cara. Por favor. Por favor, não. Não! Não! Filha da... Caralho, cara. Que maluco desgraçado, cara. Na moral, velho. Que maluco desgraçado, rapaziada. Sinceramente, velho. Que maluco desgraçado, cara. Ele só não podia vir nessa moita. O Malcai passou... Meu Deus. Ah! O Malcai passou do lado, bonitinho, quietinho, cheiroso. E aí o outro vem, pilantra e... Tá ligado? Simplesmente entra. Ok. O cara tentou roubar, mas aqui nós é mais esperto, né, meu parceiro? Aqui a gente é mais esperto, moleque. Beleza. Cai 400 de gold. Vou lá comprar minha BF, mano. A BD é do one shot, cara. Não tem como. Não tem como. Inclusive, rapaziada, né? Caso eu não tenha falado, mas acho que eu já falei, se eu falo em todo vídeo. Metinha de likes de hoje vai ser na casa dos 210, beleza? Se vocês baterem aí os 210 comentários, porra. 210 likes aí. Humildade pura e extrema. Meu Deus, ele vai tentar formar de novo isso aqui, cara. Dessa vez ele vai conseguir, né? Ele não vai tentar. Da outra vez, eu estava lá para salvar a pátria. Ok, mano. Inclusive, eu acho que eu vou acabar morrendo, cara. Se eu for pra cima, não foda-se. Mas, como eu falei, isso aqui não é uma gameplay séria. Então, cara, a gente vai pra cima mesmo. E vamos tentar explodir a rapaziada, mano. É assim que eu me divirto com um campeão assim, velho. Tipo, com um campeão full dano, tá ligado? É indo pra cima e conhecendo novos mundos, meu querido. E é isso, cara. Calma aí, meu chapa. Calma aí, velho. Eu tenho uma frangaiada ali, velho. Eu quero pegar eles, mano. Ah, cara, eles estão indo pra cima por quê, velho? Meu amigo, na sorte não me viram, cara. Meu Deus, cara. Eu tentei fazer de tudo ainda, rapaziada. Tentei dar o flash e o smite, cara. O meu flash saiu e o smite, não. Provavelmente eu não tava com o mouse em cima. Maluco, a play seria extremamente bonita, cara. Seria muito linda de se ver. E acredito eu, cara, que pode dar um quadro pro Darius ali, hein, mano. Vamos ver essa porra. Nossa, mas aí tô bonita, hein, brother. Meu parceiro. A gente vai ganhar essa luta, provavelmente. Pelo menos acredito eu que a gente não perca isso. Mano, legal que o... Ai, meu Deus. Eu não vou nem falar nada, velho. Ai, cara. Mano, rapaziada. Sem querer menosprezar os caras do outro lado, velho. Mas tem uns caras, velho, que... Mano. Meu Deus, velho. Mano, tem uns caras que estão na clacança, velho. Mano. Sério, cara. Vocês viram o que aconteceu aqui, cara. Tipo, se você não tava prestando atenção, você nem percebeu no que eu tô falando, cara. Mas volta o replay e assiste o que aconteceu perto dessa burst, brother. Eu não falo nada, rapaziada. Sinceramente, mano. Eu só tô aqui pra jogar meu game. E é isso, velho. De boa, cara. Vou aproveitar, tentar pegar lá o head dos caras. A minha play, cara. A intenção da play era boa, mas a execução dela foi horrível. A Vene simplesmente me jogou pro lado. Ela conseguiu dar o R na hora, cara. Que eu ia matar o moleque. Então, né, cara. Tudo deu errado pra mim, velho. Simples assim, mano. Simples assim, cara. Muito triste, velho. Muito triste. Mas tudo bem. A vida tem dessas, né, cara. Tô 9 barra 3. Não é um cadeia ruim. Apesar do meu farm não tá lá aquelas coisas, pá. Mano, será que eu... Mano, será que eu faço isso, rapaziada? Ah, cara. Mano, qual a chance, brother? Cara, qual a chance do moleque... Mano. Meu Deus, cara. Eu tô tiltando, moleque. Eu estou tiltando, cara. Qual a chance do filho da mãe guardar ali, cara? Na moral, rapaziada. Tô falando... Mano. Eu tô falando sério pra vocês, cara. Qual a chance do moleque guardar justo quando eu tô ali, brother? Tipo, claro. Se ele guardou ali, cara, é porque os moleques me viram passar mais. Qual a chance, meu parceiro? De boa, né? De boa. Compramos nossa chuva. Nosso último item vai ser aqui a força da trindade. Cara, essa verde aqui, meu amigo do céu, hein, velho. Isso aqui me dá 400 de dano fácil cipar com os infernal e o barão, cara. Pega até 480 cipar, mano. Não sei. Posso estar falando, né, besteirinhas, mas acredito eu que seja assim, velho. Vai rolar uma lutinha ali, velho. Eu vou junto, fi. Ah, se eu não vou... Eu não posso dar sequência nisso aqui, velho. Eu não posso, rapaziada. Então, a gente vai jogar pelo safe mesmo. E é isso. Eu não posso dar sequência na jogada, rapaziada. Por quê? Tipo, se eu continuava, né, pra cima da Vayne, eu matava ela bem suave e bem tranquilo. Só que aí eu ia morrer. Inclusive os caras deram FF. Então, cara, tipo, pelo bem do time e principalmente pra salvar o Pyke, eu preferi jogar, tipo, com ele, tá ligado? Em vez de simplesmente chegar e pensar em kill, resolvi ajudar o coleguinha. No final, o cara não morreu por conta disso, mas eu também não peguei a minha kill, né? Então, whatever, cara. Como eu disse, isso aqui é só por diversão, é só por zoeira e heróis. Mano, minha honra nesse jogo vai pro Darius. De todos os quatro, cara, ele é o único, entre aspas, que jogou em si a ponto de merecer uma honra. O cara, porra, o cara fez o dele, entendeu, cara? E é isso, mano. Ele fez o dele sem precisar de ajuda. Coisa diferente, né, diferente do bot do mid, cara. Ele, né, acabou morrendo também, obviamente. Vocês puderam ver a gameplay, mas diferente do bot do mid. Ele foi o único cara que, porra, foi pistola pra caralho e foi pra cima de todo mundo e pimba. E é isso, tá entendendo? No final, eu ganhei um S menos jogando Jukong. Pra mim, cara, sinceramente, tá mais do que suficiente. Deu pra gente fazer o one shot em cima da Vini pelo menos uma única vez no jogo. Isso já me deixa muito alegre, porque querendo ou não, como eu disse, pessoal, o meu intuito aqui não é, porra, dar tutorial de build ou explicar em si as paradas. Eu não jogo Jukong. Entendam isso aí, tá bom? Simplesmente eu fiz a gameplay porque teve muita, mas muita gente me pedindo. Então, antes de mais nada, gostaria de estar mandando um grande salve aí pros dois caras que comentaram lá me pedindo. E esperar, pelo menos, a retribuição por parte de vocês, o apoio e tudo mais. E, como eu sempre falo, tanto no comecinho do vídeo e, no final, eu deixo sempre a página de runas utilizada. Caso você tenha pulado o começo da explicação, o comecinho do vídeo, cara, eu vou explicar mais uma vez pra vocês. Mano, essa página de runas eu utilizei principalmente com a questão do eletrocutar pra gente ter um early game um pouco mais forte. Se o seu objetivo é fazer um Jukong com one shot, cara, é mil vezes melhor você utilizar a colheita sombria. Porque a partir dos seus 100, 150 stacks, cara, já lá pelos 20 minutos você vai dar mais dano do que com o eletrocutar. Porém, como eu não jogo Jukong, eu falei pra vocês, eu tava com o pé atrás do game, eu resolvi jogar justamente com a questão do eletrocutar pra ter um early game, cara. Tipo, um early game do level 1 ao 6, por exemplo, até os 15 minutos, mais ou menos, justamente com uma pressão um pouco maior. Então, tipo assim, o problema da colheita, cara, é que no começo ela é muito, mas muito ruim. Só que lá no mid barra late game, claro, né, se você conseguir um bom early game, já no mid game você vai ter muito mais dano que o eletrocutar. Porém, se você começar de colheita e o jungle inimigo ou o próprio time inimigo chegar e te invadir, brother, você tá perdido, tá ligado? Os caras simplesmente vão ter mais dano, vão tancar mais, vão fazer tudo a mais do que você. E aí, meu querido, começa a roubar sua jungle e aí, obviamente, você não vai conseguir estacar sua colheita fora, obviamente, em kill ou catapulta, entendeu? Mas, enfim, pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser me apoiar, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, comenta aí a nossa hashtag macaco de hoje. E, mano, é isso, meu querido, vocês me pediram, eu trouxe, então eu espero profundamente que vocês tenham gostado do conteúdo da gameplay. É nóis, rapaziada, muito obrigado pelo apoio de todos os dias, tamo junto e fui!